Cada sorriso Vai ser pra sempre a melhor lembrança Cada olhar a chama acesa pra amar Cada abraço o prazer infinito O som, a nossa dança O passado ainda arde em meu peito sem parar E toda vez que se lembrar de mim Saiba que estarei com você E quando tudo parecer o fim Lembre-se que nunca vou deixar Nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Será que alguém pode me fazer voltar Sei que a porta sempre vai estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em seus sonhos poder te encontrar Lembra Eu sempre disse Que tudo ficaria bem Eu sei que não mais estou aí Então viva Viva por mim Viva por mim E toda vez que se lembrar de mim Saiba que estarei com você E quando tudo parecer o fim Lembre-se que nunca vou deixar Posso amor morrer Posso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Será que alguém pode me fazer voltar Sei que nunca vou deixar Sei que a porta sempre vai estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em seus sonhos poder te encontrar Lembra Eu sempre disse Que tudo ficaria bem Eu sei que não mais estou aí Então viva Viva por mim 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 Legenda Adriana Zanotto